E fala aí microempreendedores, sejam bem-vindos ao canal do DETI, porque nos últimos tempos é só esse assunto que rola aqui no canal, né galera? Eu já peço desculpas de antemão, mas peço também que vocês compreendam a minha situação, gente. Tem muitos MEIs que ainda não efetuaram esse cadastro e por essa razão eu me sinto novamente na obrigação de trazer esse assunto para esclarecer todos os detalhes que você MEI precisa para cumprir essa importante obrigação. Nesse vídeo, gente, eu vou refazer aquele tutorial mostrando para vocês na prática como efetuar o cadastro, né? Inclusive, acredito que a maioria dos MEIs não estão conseguindo, gente, por um simples e mero detalhe. Vamos falar da multa, se tem algum microempreendedor individual que não precisa fazer esse cadastro, enfim. Vamos esclarecer tudo o que vocês precisam saber de uma vez por todas, porque o prazo, gente, para você cumprir essa obrigação termina na próxima quinta-feira. Então, por favor, descarrega aí aquele velho like para a gente verificar se você é um inscrito desse canal com o sininho ativado. E sem mais demora, vamos começar a explicação de hoje. Pessoal, infelizmente, por causa de alguns boca aberta, a gente precisa fazer uma explicação bem detalhada, né? Porque, embora não sejam inscritos, nem sim pessoas que passam por aqui aleatoriamente, eles não deixam de prejudicar de alguma forma. Aquela pessoa que não conhece o meu trabalho aqui no YouTube e que lê aqueles comentários, né? Tipo, ah, você não cria vergonha, cara? Falando que isso é obrigatório, desse é mentiroso. Então, para você que duvida a respeito de qualquer coisa, né? Sobre o DET, o DET do Ministério do Trabalho, está aqui, gente, a fonte do Governo Federal. O link está na descrição, onde eu vou não só mostrar, como também explicar para vocês cada detalhe. E aqui, galera, explica várias coisas, né? Eu destaquei alguns pontos aqui, que são os mais questionados nos vídeos anteriores aqui do canal. Primeiramente, o MEI está obrigado a ter esse cadastro no domicílio eletrônico trabalhista, o tal do DET. Todo CPF e CNPJ já possuem cadastro no domicílio e tal, devendo, neste momento de implantação, realizar apenas a atualização cadastral, que é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, né? Como fazer essa tal atualização, que seria o cadastro do DET. Qual o prazo, né? Até dia 1º de agosto, também conhecido como próxima quinta-feira. Então, toma cuidado aí, faz seu cadastro o quanto antes. Daí tem essas outras informações aqui, né? Todas super importantes, mas eu estou destacando aqui as que eu considero ser mais relevantes. Mas haverá multa, já expliquei, né? Fiz, inclusive, um vídeo único para falar a respeito desse assunto, gente. Não tem multa, mas pode haver consequências pelo fato de você não cadastrar. Então, eu recomendo que todos façam o cadastro, até porque ele é muito simples de ser feito, gente. Não leva nem dois minutos para você conseguir concluí-lo. E aí, né? Tem muita gente perguntando também, né? Qual que é a base legal disso, gente? Tá aqui, ó. Todos os artigos, leis, normas, resoluções, enfim. Tudo o que você precisa saber a respeito dessa obrigação do MEI, que agora eu acho que vocês viram, né? E perceberam que sim, trata-se mesmo de uma obrigação. Tá aqui nessa página, link aqui na descrição. E eu deixo aí também, é claro, o link, gente, da nossa ação entre amigos, né? A gente tá rolando, né? Uma ação entre amigos aqui no nosso canal, onde a gente vai sortear um computador, galera. Core i7 completinho. Você meio que ainda não tem um sistema informatizado aí na sua empresa. Essa é a chance de você começar pela parte mais cara, que seria a aquisição de um computador. Uma máquina de extrema qualidade e que com toda certeza vai ser muito útil aí na sua jornada empreendedora. Se você quiser levar esse computador aí para a sua casa ou empresa, é só clicar, gente, no primeiro link que eu tô deixando aqui na descrição. Tô deixando também nos comentários aqui embaixo e fazer a sua fézinha por apenas 49 centavos. Corre, porque restam pouquíssimos números. Então, aproveita. Quem sabe hoje não é o seu dia de sorte e você leva essa máquina incrível aí para a sua empresa. E agora que esclarecemos esses detalhes, levamos ao cadastro. E pelo amor de Deus, gente, não escreve aqui nos comentários. Ô, Mano, eu não tenho funcionário, eu preciso cadastrar no DET? Galera, tá explicado aqui, né? Eu acabei de explicar para vocês. Todo CPF e CNPJ deve efetuar o seu cadastro. Resumindo, todo mês, sem exceção, independente de ter funcionário, independente de qualquer coisa, tem que efetuar o cadastro, como eu vou mostrar agora aqui para vocês. Primeiro passo é acessar esse site, né? O link é o segundo aqui na descrição. E aí você vai clicar aqui em entrar com gov.br. Digita aqui seu CPF, clica em continuar, depois a sua senha do gov, clica em entrar e por fim em autorizar. E aí se você não tiver a conta do gov.br, aqui tem uma videoaula que ensina como se cadastrar. E se a sua conta, gente, não for de nível ouro ou de nível prata, nosso canal também tem um vídeo. Estou deixando ele aqui nos cards, onde eu explico como fazer a atualização aí da sua conta. Beleza? E aí, pessoal? Aqui na primeira página do DET, você vai fazer o seguinte, né? Vocês devem ter percebido que aqui está o seu CPF e seu nome completo. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro a gente vai efetuar esse cadastro como pessoa física. Somente depois é que a gente vai fazer o cadastro como pessoa jurídica. Beleza? Então, vamos lá, né? Vocês vão ver que é extremamente simples, gente. Começando a cadastrar uma frase de segurança. Então, você coloca qualquer coisa aí que seja peculiar, né? Diferente e que consiga fazer você lembrar que se trata de uma mensagem real. O objetivo da frase de segurança é quando você receber lá no seu e-mail, né? Por exemplo, uma intimação do Ministério do Trabalho. Aí, tendo essa frase de segurança aqui, você vai saber que, de fato, esse e-mail veio lá do Ministério do Trabalho. Então, é esse o objetivo, né? Eu coloquei aqui uma coisa maluca, né? Tem a renda rara e chu, que é um negócio que, se fosse no meu caso, eu lembraria que isso aí só está na minha cabeça mesmo. Então, coloca aí sua frase de segurança. E agora, a gente vai rolar um pouquinho aqui para baixo. Clicar na cruzinha aqui, né? Adicionar. E vamos colocar nosso nome completo, e-mail e telefone. E, por fim, clicar novamente aqui em adicionar. E aí, gente, é só salvar. Nosso cadastro de pessoa física já está prontinho. Bom, e aí chegamos na parte que eu acredito que muitos meis estão se enrolando e não conseguindo concluir o seu cadastro. Porque antes, aparecia aqui a opção para você trocar perfil. E agora não está aparecendo mais. E aí, o que vocês vão fazer? Efetuou o cadastro como pessoa física, né? Como eu mostrei aqui agora. Você vai e clica aqui em domicílio eletrônico trabalhista, né? Ou dá um F5 aí para atualizar a página. Ou então sai dela e faz login novamente. Que aí, gente, vai aparecer a opção trocar perfil, né? Eu só cliquei aqui em DET mesmo, né? Domicílio eletrônico trabalhista. E já apareceu essa opção. Então, eu vou clicar aqui, né? Trocar perfil. Que é para mim estar mudando para o perfil de pessoa jurídica. E aí, eu coloco o meu sonho em PJ aqui nesse campo. Clico em selecionar. E aí, gente, é só repetir aquele mesmo procedimento. Então, vamos rapidinho aqui, né? Colocar uma nova frase de segurança. Rolar para baixo. Clicar em adicionar. Colocar meu nome, e-mail, telefone. Clicar em adicionar e salvar. Prontinho, gente. É só isso mesmo. Por mais incrível que pareça, esse é o cadastro que está tirando o sono de muitos empreendedores Brasil afora. E aí, deixa eu só mostrar para vocês aqui, né, gente? Um último detalhe, né? Vamos clicar aqui em DET novamente. E vai aparecer aqui os serviços, né? Para a gente estar acessando. Se em algum momento você quiser saber, né? Se tem alguma mensagem, alguma intimação, algum comunicado, notificação do Ministério do Trabalho para a sua pessoa física ou jurídica, é aqui que você vai fazer essa consulta. Então, vocês podem ver, né? Que a gente tem aqui a opção de dados cadastrais. Se você quiser fazer alguma alteração. A caixa postal, né? Que é onde vai conter as mensagens. Uma outra caixa aqui, né? A respeito de notificações, procurações. Enfim, tudo o que você precisa está aqui nessa parte. E o DET, gente, eu não esclareci, né? No início ali do vídeo. Mas o objetivo dele é justamente esse. Estabelecer uma comunicação entre o Ministério do Trabalho e o Emprego, né? O MTE, com a sua MEI. E vice-versa, né? Através desse sistema aqui também você consegue, por exemplo, né? Está respondendo uma intimação. Está entregando algum documento solicitado ou coisa do tipo. Então, é um sistema que vai, com toda certeza, favorecer a sua vida. E aí, pessoal? Estava esquecendo de dois detalhes importantes. O primeiro é para você que perdeu o prazo para efetuar o cadastro. Pode ficar tranquilo e fazer ele normalmente seguindo os passos dessa videoaula. Como eu expliquei, né? Não há multa para quem não faz o cadastro dentro do prazo. Apenas pode haver consequências. Então, antes tarde do que nunca, né? Efetua o seu cadastro aí normalmente. E para aquelas pessoas que abrirem o MEI dela depois do dia 1º de agosto, né? Ou seja, depois do prazo para efetuar o cadastro. Pode ficar tranquila, né? Porque a sua MEI já vai vir pré-cadastrada aí nesse sistema. Beleza? Então, é esse o recadinho, né? Que eu tinha esquecido de passar aqui nesse vídeo. Mas, graças a Deus, lembrei atento. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha conseguido te ajudar de alguma forma. E, por favor, galera, compartilha esse vídeo, né? Sem dó. Manda lá no seu WhatsApp. Manda no grupo da família, dos amigos, dos colegas, dos vizinhos, para todo mundo. Que eu sei, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando, gente. Que essa informação chegue até elas. E para que isso aconteça, eu conto aí desde já com a sua colaboração, com a sua ajuda para esse humilde canal. Peço também, né? Que vocês deixem aí o seu joinha, se inscrevam no canal, ativam o sininho. E é apenas isso, galera, que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Beijo no seu coração. Fiquem todos na santa paz de Deus. E aqui na tela, deixo um outro vídeo sobre uma outra nova obrigação do MEI que vence em setembro. Não deixa de assistir e já efetuar o seu cadastro. Fiquem todos na santa paz de Deus. E tchau! Tchau!